A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, agendou para a próxima quarta-feira o julgamento de uma série de ações ligadas ao marco civil da internet. Enquanto o projeto de lei das fake news não avança no Congresso, o judiciário vai analisar o papel e a responsabilidade das plataformas. Ao todo, quatro processos serão julgados pelo Supremo. Dois deles questionam a legalidade de artigos do marco civil da internet. Uma dessas ações, sob relatoria da presidente da corte, Rosa Weber, discute a obrigação das plataformas em disponibilizar registros e comunicações de usuários com base em decisões judiciais. Um outro processo, sob análise do ministro Edson Fachin, envolve a suspensão dos serviços de aplicativo por determinação da justiça. Uma terceira ação, relatada pelo ministro Dias Toffoli, trata das circunstâncias em que um provedor pode responder civilmente por danos causados por conteúdo de terceiros. Já o quarto processo, analisado pelo ministro Luiz Fux, discute a retirada de conteúdo pelas plataformas. Os temas que vão ser julgados pelo Supremo estão entre os pontos principais do projeto de lei que regula as redes sociais, o chamado PL das fake news. Com isso, a justiça pode estabelecer regras que os parlamentares, por enquanto, resistem em fazer. O movimento do STF é de uma pressão no Congresso para que isso efetivamente seja votado em breve, que uma solução seja dada, considerando todo esse contexto que a gente vive, inclusive contexto político, no qual a internet está sendo utilizada tanto para promover desinformação, quanto para ser utilizada para organizar atos violentos. E aí, considerando contextos recentes de 8 de janeiro, de violência nas escolas, e aí ministros do STF já se manifestaram com grande preocupação sobre esse assunto. Na última segunda-feira, no programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro Gilmar Mendes defendeu mudanças no marco civil para que a lei acompanhe os desafios da atualidade. Fizemos uma boa lei, o marco civil da internet, no passado, mas a mim me parece que ela está ficando passé, demodé. Ela já não atende à realidade, sobretudo na leitura de que a retirada de conteúdo depende sempre de decisão judicial. Eu tenho dito que essa é a mãe de todas as batalhas. É fundamental que nós encontremos uma disciplina, uma regulação razoável para as redes sociais. Em vigor desde 2014, o marco civil determina que um provedor só será responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se não tomar providências após uma ordem judicial. Os processos que serão julgados pelo STF pretendem forçar as empresas a agirem preventivamente, um conceito conhecido como dever de cuidado. O STF vai analisar só um espaço muito específico. O legislador ainda teria que complementar isso. E além disso, uma decisão do STF nesse momento, e aí depois com uma mudança de lei, pode acabar causando alguma dificuldade de compreensão disso tudo. Então sim, a gente precisa muito de uma lei que regule de forma geral a responsabilidade de plataformas, mas também os seus deveres. Obrigada.